Olá pessoal, esse é mais um episódio do Compass Wall Podcast. Eu me chamo Matheus, eu sou líder do time de IA Conversacional e aqui comigo hoje está o Gui, a Mari e a Magda. Vou pedir para vocês se apresentarem, pode ser pessoal? Vamos lá. Bom, prazer pessoal, eu me chamo Guilherme Alves, atualmente estou já aqui no meu segundo ano aqui junto com a Compressual. Eu sou desenvolvedora aqui de chatbots e tenho bastante experiência com curaria de chatbot. Oi gente, eu sou a Mari, mais conhecida também como Mariana Giovanelli. Aqui na Compass eu estou há dois anos e meio, mais ou menos, e eu atuo como analista de projetos de IA e também sou líder de curadoria. Oi pessoal, eu sou a Magda, estou na Compass há mais ou menos um ano e seis meses e eu trabalho com curadoria. Então, acho que já ficou bem claro que o tema de hoje é para falar sobre curadoria, né? Essa função tão importante que tem crescido tanto nos últimos anos, tem recebido cada vez mais destaque e ainda gera algumas dúvidas, né? De algumas pessoas, de algumas empresas, sobre o que essa função faz, o que os curadores atuam nos projetos. Então, o objetivo do nosso bate-papo é a gente trocar uma ideia aqui com o pessoal para entender um pouco melhor as atividades envolvidas na curadoria. Bom, então, acho que como o primeiro ponto que a gente pode começar aqui a nossa conversa é entender a importância da curadoria em projetos de inteligência artificial. Gui, você pode comentar o que você acha sobre isso? Claro, a importância para mim, na minha visão, pelo menos assim, da curadoria é muito assim, no acompanhamento assim, do ongoing já de um chatbot, por exemplo. E aí, quando a gente já tem um produto que ele já está em andamento, ele já está sendo utilizado aí pelos vários finais, é bastante importante a gente ter hoje um profissional do qual ele esteja e alocado em um projeto que vise a revisão dessas conversas, do acompanhamento, né? Eu costumo dizer que o trabalho começa agora, né? Embora exista já um desenvolvimento prévio aí do time de desenvolvedores, já de priorização e toda essa questão do levantamento de requisitos, mas depois, quando o produto já está sendo utilizado, é que a gente começa, de fato, a colocar a mão na massa mesmo aí a partir desse viés aí da curadoria. E aí, seja tanto para o acompanhamento de como está sendo a reação aí dos usuários utilizando esse produto, o que eles estão achando, como que está sendo essa visão deles, né? Se a gente conseguiu atingir o que a gente esperava também, né? Aí com os assuntos e com esse escopo aí do produto. E sem falar também na manutenção, as melhorias que a gente pode vir aplicar. Às vezes a gente implementa algum assunto, algum escopo, e a gente pode, através do processo da análise da curadoria, identificar oportunidades aí de como a gente pode evoluir esse processo também. E é interessante a gente perceber também que, às vezes, a curadoria fica mais restrita a projetos de chatbots, assistentes virtuais, mas como a gente vai conversar ainda hoje aqui um pouquinho, com a chegada aí da IA generativa, chat GPT, as LLMs, a gente vai ver também que o curador pode ter uma atuação nessas outras frentes, né? E pensando nisso, a gente percebe que está tendo uma mudança, né, pessoal, no trabalho da curadoria, né? Desde quando começou, alguns anos atrás, projetos de chatbot nas empresas, lá em 2015, 2016, 2017, tem havido uma evolução dessa atividade da curadoria. Vocês têm percebido isso? Com certeza. Eu acho que até com o próprio chat EPT que você comentou, essas IAs generativas, né, isso deu uma visibilidade para a população em geral. Então, o contato com todos os profissionais que trabalham no desenvolvimento dessas IAs, de bots, enfim, e afins, ganhou visibilidade também. E acho que com isso a curadoria. Eu acho que a curadoria em si ainda é um papel um pouco confuso para as pessoas. Eu acho que, por ser também muito híbrido, por ser um papel muito versátil, rola uma dúvida, mas eu acho que ganhou uma visibilidade muito maior recentemente. E um reconhecimento, né? Porque, querendo ou não, a gente, como o Gui falou, a gente traz uns insights muito importantes. A gente faz uma avaliação que traz para o negócio uma visão que é muito importante para a evolução dos bots, das IAs. Não, legal. E para comentar também, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que trabalham no mercado internacional que comentaram que, em outros países, esse termo curadoria ou curador não é tão utilizado ainda, né? Então, eles estão engatinhando nesse processo, né, de sustentação e manutenção das IAs conversacionais, né? Então, parece que, embora ainda haja espaço para melhoria aqui no Brasil e para umas definições melhores de escopo, perante o mercado, parece que a gente ainda está bem avançado, geograficamente falando, porque aqui já faz algum tempo, né, que a gente escuta falar de curadoria no LinkedIn, que a gente vê algumas coisas sendo divulgadas. Mas, beleza, entendemos, então, que a gente precisa da curadoria ali na inteligência artificial e esse papel tem evoluído. Mas, para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, né, que talvez seja a primeira vez que alguém está ouvindo falar sobre curadoria ou esse é o primeiro conteúdo que a pessoa acompanha, quais são as principais responsabilidades, então, de um curador em um projeto de inteligência artificial em um projeto de chatbot? Bom, nos projetos que eu trabalhei, assim, principalmente voltando, assim, como um curador, assim, e com uma dessas vertentes também como desenvolvedor, o que eu mais vi, assim, que acabou alavancando bastante o processo, assim, da curadoria, assim, é o curador e a gente dominar, parcialmente, as regras de negócio do cliente. Eu acredito que esse é um dos processos muito importantes, principalmente, assim, para o acompanhamento aí do produto, a gente saber sobre os assuntos do escopo e quando a gente entende as regras de negócio, quais que são essas diretrizes e as estratégias também daquele negócio, a gente consegue ter uma análise muito mais assertiva dentro do modelo, né? Além disso, também fazer um acompanhamento em observação aí de indicadores aí que são negativos, né, ou que eles são mais expressivos ali dentro de um negócio, acho que é uma das responsabilidades muito importantes aí de um curador e, principalmente, ter essas estratégias no momento aí de analisar e acompanhar um projeto. E outra seria, mesmo assim, analisar a proposição aí de melhorias também de um produto. Acredito que, também, quando a gente acompanha dentro de um processo da curadoria, que alguma conversa ou alguma interação aí com o usuário final que está utilizando o nosso produto não foi satisfatória ou acabou não atendendo as necessidades deles, aí que entra, de fato, o papel do curador aí em propostas melhorias e identificar oportunidades. Eu acredito que, de forma geral, o papel do curador num projeto é justamente poder fazer essa manutenção da qualidade de um produto, né, principalmente de um chatbot. Então, é o curador que vai, por exemplo, perceber quando o usuário não está tendo um resultado muito legal numa conversa e aí ele vai poder também levar insumos para o pessoal do desenvolvimento poder trabalhar em cima disso. Então, ele vai ter uma visão bem mais clara da saúde geral desse bot e tem a responsabilidade de poder mostrar para todo o time envolvido, né, para o cliente e para os demais desenvolvedores o que precisa ser melhorado nesse produto para poder atender, né, as necessidades do usuário. É, acho que até, não querendo ser tão redundante, mas complementando vocês dois, o curador é a pessoa que tem a visão do negócio, então ele tem que estar muito próximo do cliente, entendendo exatamente qual o objetivo daquele produto, daquele serviço e também ter a visão do mercado e do cliente, né. Então, ele pega o contexto geral todo para entender se realmente aquele produto está servindo para o usuário, está fazendo sentido, está conseguindo usar direito e, assim, resumindo, eu acho que esse é o papel do curador. E, querendo ou não, se você quer vender um produto, um serviço legal, isso tem que estar funcionando, né. E aí, eu acredito que o curador, ele tem um papel extremamente relevante aí para os projetos, justamente por isso, né, por esse contexto de trazer a qualidade e a visão, de fato, juntar todas essas visões para trazer um bom serviço. É, então, para quem estava achando que o curador só fica lendo conversa, a gente já viu aqui que não é só isso, né, pessoal. Tem muita coisa envolvida, tem que conhecer, então, das regras de negócio do cliente, tem que acompanhar ali métricas, os indicadores, né, muita coisa que está debaixo aí do chapéu do curador. Mas, às vezes, os times de curadoria que a gente observa, né, são formados por pessoas de perfis de trabalho diferentes, não é, pessoal? Não são pessoas com o mesmo viés, com o mesmo perfil. Sim, a gente tem uns três ou quatro perfis diferentes de curador, né. Tem aquele curador que há, que é um curador mais focado em realizar testes. Então, até falando um pouco da minha experiência em um projeto com inteligência artificial, uma coisa que a gente fazia bastante era testar muito, né, o bot, fazendo, às vezes, perguntas até mais complexas e absurdas para tentar ver se passava alguma coisa, né, se a gente encontrava ali alguma brecha, até mesmo uma brecha de segurança para poder consertar isso antes de ir para o usuário, né. Então, você não precisa saber fazer todos os testes, mas realizar testes é uma tarefa bem importante, principalmente no contexto de inteligência artificial. Tem também o curador desenvolvedor, que é aquele curador que vai ter um conhecimento um pouco mais técnico, principalmente das ferramentas que são utilizadas para construir os chatbots. Isso vai ser bem importante, porque ele pode atuar em algumas demandas e desenvolvimento também. Tem o curador analítico ou analista, que eu acho que, inclusive, é o perfil que eu percebo que me encaixa um pouco mais, que é aquele curador mais focado na análise dos dados. Então, esse curador, ele tem uma facilidade, um conhecimento um pouco maior em fazer, realmente, a análise das conversas, né, poder trazer métricas, insights e apresentar esses resultados para o time. E tem também o curador UX, que muitas vezes é uma pessoa que trabalha com design e acaba fazendo também o trabalho do curador. Então, se você tiver conhecimentos em UX, isso pode ser muito importante, principalmente porque a gente está falando em troca de mensagem, né? Então, por exemplo, um problema que acontece bastante nos bots é mensagens muito longas, né? Daqui a pouco, se você tem ali alguns conhecimentos em UX, você vai dar uma olhada e vai pensar, olha, isso não está muito legal para o usuário, esse texto está com muita informação, tem coisa desnecessária. E aí, o curador, com esse viés mais de UX, ele vai conseguir trazer contribuições também para a escrita dessas mensagens. Basicamente, encontramos o novo Severino, e dá para ver que o curador faz de tudo e mais um pouco. E ainda lê umas poucas conversas também. É, exatamente, exatamente. Mas pensando agora, talvez, nessa questão dos perfis de curadores, a gente sabe que existe hoje uma gama enorme de tipos diferentes de arquitetura, de plataformas para a construção de soluções cognitivas, de inteligência artificial, soluções técnicas diferentes mesmo, né? Pensando e pesando por esse lado, né? Qual seria, então, a importância ou a diferença, talvez, seja do curador ele conhecer mais da parte técnica ou talvez conhecer menos da parte técnica e mais da parte da área de negócio do cliente? Como é que vocês enxergam, né? Essa divisão de skills, né? Talvez um skill mais técnico versus um skill mais para negócio. Eu queria opinar bastante dessa parte aí de uma visão mais técnica, né? Aí para desenvolvedor, assim, com esse viés aí de curadoria. O que é importante, assim, eu acho que posso também trazer da minha própria experiência o que foi muito importante para a minha carreira desenvolver o meu lado mais técnico desse hard skill, né? Aí voltado em projetos que eu precisava muito olhar para a curadoria. Acho que, principalmente, durante as análises, assim, do produto aí e também das conversas que eu fazia a curadoria era entender como que eu poderia melhorar aquele produto de forma técnica. Então, ou seja, eu estava revisando alguma conversa, eu via ali uma oportunidade e na hora que eu tinha uma ciência do que eu poderia fazer de forma técnica, seja através da programação ou alguma lógica ali que a gente pudesse aplicar dentro daquele produto, eu conseguia ter uma visualização, assim, poxa, se a gente realizasse, colocasse tal feature aqui dentro desse produto, acredito que a experiência do usuário ele pudesse ser muito melhor e com esse conhecimento técnico eu vi que essa skill em si voltada para a curadoria foi uma coisa que foi muito positiva. Um outro ponto, eu acredito que também seja na visualização e a ocorrência de bugs ali dentro de um produto. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a curadoria, identifique algum comportamento estranho ou que eu não seja usual ali dentro, ali para o usuário e quando a gente tem um conhecimento mais técnico que a gente consegue fazer essa visualização do tipo, opa, peraí, eu acredito que alguma coisa esteja errada, esteja estranha e a gente consegue identificar o que aconteceu aí e também pensar em formas de como que a gente pode programar e desenvolver melhor um produto para que isso não volte a acontecer, né? E sem falar também que quanto mais a gente obtém esse conhecimento mais técnico de hard skill, a gente consegue se comunicar com outras áreas, com mais vocabulários também do que a gente está falando. Então, por exemplo, os curadores, né? Enfim, também a parte de desenvolvimento aí nem sempre fica atrelado ao mesmo tempo com a mesma pessoa cuidando do back-end, um midware, um orquestrador, né? Então, a gente precisa lidar com esses outros profissionais que são mais técnicos, que estão lidando assim com códigos, mais situações assim de projetos assim de puro código, né? E quando a gente tem esse conhecimento mais técnico, a gente consegue se expressar melhor das situações que a gente acaba percebendo aí durante o processo da curadoria. É, então, assim, acho que fica bem claro, né? Porque se a gente não conhecer um pouco, pelo menos tecnicamente, como é que a gente vai sugerir uma melhoria, né? Se talvez a gente não souber o que dá para fazer, como é que a gente vai falar, por exemplo, olha, isso poderia ser melhor. Será que é possível fazer isso? Será que não é? Então, se a pessoa já souber o que é possível ou se dá ou não para fazer, fica até mais fácil de sugerir alguma coisa. Eu acho que um ponto positivo também de você ter algum conhecimento técnico, principalmente nas ferramentas, é que você acaba ganhando uma autonomia maior para trabalhar também. Então, daqui a pouco, você precisa fazer a extração das mensagens para você analisar. Se você já tiver aí algum conhecimento técnico, você já consegue fazer isso e não fica dependente, né, dos desenvolvedores ou de outras pessoas do time, e aí você consegue ter uma agilidade maior no seu processo de análise também. Mas tem uma outra área que eu queria que a gente trocasse um pouco de ideia aqui, que eu acho que é bastante importante e pode gerar bastante dúvida ainda. Qual é o entregável principal do processo de curadoria? A gente já entendeu aqui que ele trabalha com as conversas, que ele faz análise dos dados, né, mas qual é o valor que um curador entrega em um projeto? Como que alguém pode enxergar o valor que ele está entregando ali em uma squad, em um time que trabalha com uma solução cognitiva? Eu acho que, então, principalmente é fazer essa participação em conjunto e muito próximo do cliente, conforme a Mari disse, trouxe esse assunto mais cedo. Eu trago também esse ponto que eu acho que é um dos pontos, eu acho que muito importantes aí dentro de um curador e também relatando toda essa experiência que ele tem aí com esse produto e com a utilização do usuário, né? Eu acho que um outro ponto também seja análise, eu estudei de benchmarks aí em relação aí de outras áreas, outros clientes, o que eles estão aplicando, o que eles estão utilizando, né? Até mesmo para a gente ter esse comparativo aí também de mercado, o que está dando certo, o que está dando errado e a gente consegue também analisar o produto aqui dentro de casa do projeto que nós estamos, né? Para a gente saber o que a gente pode trabalhar ali dentro e melhorar. E também eu acho que dentro de uma entrega de valor aí no projeto aí de um curador, eu acho que também seria o curador entender qual que é o usuário final, né? Quem que está utilizando esse produto, sabe? E qual que é o comportamento dele, qual que é a linguagem que nós estamos utilizando também e também sempre buscar adaptar essas jornadas aí para o usuário final para que a gente seja cada vez mais assertivo aí e tendo essas entregas aí de valor nos projetos. Eu acho que é o famoso feedback contínuo, né? A evolução contínua. Então, acho que o papel do curador é crucial nesse processo de manter essa evolução, porque como o Gui disse, né? Ele está olhando para dentro do cliente, ele está olhando para fora, para o mercado. Então, é a pessoa que vai juntar todas essas informações e trazer em forma de insights e de melhorias para o produto. Eu acho também que o curador, ele pode se informar uma parceria muito boa com o cliente, né? Principalmente apresentando esses insights que o Gui e a Mari comentaram, mas também com o próprio time de trabalho interno, né? Por exemplo, com os desenvolvedores e com o pessoal de UX. Porque, por exemplo, a partir de uma análise de conversa, você pode estar encontrando bugs, você pode estar encontrando algumas inconsistências e aí você pode estar estruturando algum relatório, alguma coisa do tipo com alguns exemplos e os devs vão poder estar atuando em cima disso para corrigir. Da mesma forma, isso também pode acontecer com o pessoal de UX também, né? É, legal. Então, a gente consegue ver, então, que o curador, ele pode gerar o backlog ali, né? Que o time vai trabalhar, né? Então, toda a parte ali da evolução do produto, o curador ajuda a montar, a criar aquilo com base nos insights que ele está identificando. Mas, pessoal, eu fiquei com uma dúvida. pelo que a gente está falando aqui, então, o curador, ele atua depois que o chatbot foi para a produção, depois que ele já está ali funcionando. Mas, por exemplo, Mari, você acha que teria alguma atividade de curadoria antes de um bot ir para a produção, por exemplo? Com certeza. A Magda mesmo já falou ali que a gente tem o papel do curador mais voltado para testes, né? Mas, de qualidade. Então, é um papel que pode estar em todos os processos de entrega, não só no pós-deploy ali, mas no ongoing também, enquanto o projeto está sendo desenvolvido. É importantíssimo, não só para fazer os testes, mas também para treinar o modelo, para entender como é que estão os exemplos, dar uma avaliada nas intenções, nas entidades, ver se está tudo certo. projeto. Então, é um papel realmente que está em todos os lugares. Você não acha que... Eu vou ter que discordar um pouquinho da Mari. Polêmica. Eu acho que é uma situação do polêmico, mas eu acho que mais como Everton, que mais como desenvolvedor, por exemplo, eu vejo sim a importância de um curador assim antes, mas eu acho que depende muito do projeto em si, né? É claro, por exemplo, se nós estamos... Se a gente já tem um... Sei lá, algum produto, seja, por exemplo, alguma URA, algum APP, ou algum chat que é vinculado já com o humano, e a gente consegue ter algum desses insumos, talvez um curador ele seja muito positivo, porque ele já tem alguma coisa para trabalhar nas análises em cima isso aí, desses assuntos, né? Mas, por exemplo, se a gente tem um projeto que a gente não tem nada para consumir, eu, assim, na minha concepção e visão assim como desenvolvedor, eu alocaria um desenvolvedor a mais, talvez para a gente conseguir analisar uma vertente, assim, uma área mais de acuracidade aí de linguagem, do processamento natural da linguagem, né? E a gente conseguir ter mais assertividade, mais técnica nesse ponto do que alocar um curador sem ele ter esses dados de insumo. Então, eu acho que é uma pergunta que, assim, depende muito de onde é aplicado. Então, a gente chega na conclusão principal do universo da TI, né? A resposta é depende. Então, depende do projeto, depende do que a gente está fazendo, de quais dados a gente tem, né? Então, vai depender ali do escopo que a gente está trabalhando. A Mari comentou ali da importância do curador na formulação das intentes, né? Da coleta dos melhores exemplos, né? Isso, com certeza, um curador tem mais experiência ou talvez expertise para fazer do que alguém mais técnico, né? Então, ele realmente pode ser bastante útil nesse momento. Mas, igual o Gui comentou, se for uma solução que já está com essa base montada e for só algo mais para o desenvolvimento, talvez não faria tanto sentido um curador nesse cenário, né? E uma coisa que a gente tem que comentar também, né? A maioria das empresas hoje trabalham com um modelo ágil, né? Dentro dos times de tecnologia, né? Então, com uma squad ali que é representada ali por um agilista, por um PO e pelos membros ali do time, né? E eu vejo que o curador ele pode fazer parte como membro ali de um time mesmo participando de todas essas reuniões, né? Gerando insights, participando das cerimônias. Eu vejo que o papel do curador é muito importante ali nas cerimônias de refinamento, né? Quando o time está definindo ali e se planejando para as próximas sprints, para as próximas timebox, quais vão ser as atividades que vão ser trabalhadas. Eu acho que nesse momento é uma hora importante ali do curador realmente brilhar e mostrar o resultado ali do que ele tem analisado, né? Das percepções que ele tem tido ali da análise que ele tem feito das conversas. Vocês têm algum ponto adicional sobre essa questão de como o curador ele se comporta dentro de um time ágil, se alguém precisa designar as tarefas para ele ou se ele tem mais autonomia. Se quiserem comentar qual é a experiência de vocês também em relação a isso, podem ficar à vontade. Eu acho que a gente volta no grande depende. Depende um pouco também da senhoridade da pessoa ali. Às vezes, ela precisa de um pouco mais de contexto, de apoio, né? Mas, no geral, eu vejo a atuação dos curadores pela minha experiência com um pouco mais de autonomia. Principalmente se ele já está a par dos objetivos do negócio ali, eu vejo que ele tem uma autonomia muito grande e que realmente o papel dele dentro dessas cerimônias tem essa relevância de trazer as informações nesses momentos, né? Quando está todo mundo reunido ali, é o momento de brilhar mesmo. Bom, pessoal, mas tem um tema que com certeza é o buzzword aí do momento, que está todo mundo interessado, que é na IA generativa, né? Então, pensando aí, algumas pessoas estão com medo, né? Ah, vai acabar a curadoria, com o chat GPT não precisa mais de curadoria. O que vocês estão vendo? O que vocês acreditam, né? Qual que é o papel do curador nesse contexto de uma IA generativa? Eu acredito que com a IA generativa existem, sim, algumas mudanças no papel do curador, mas não no sentido de substituir, sim, de trazer ainda mais trabalho para o curador. Porque, por exemplo, quando a gente utiliza uma inteligência artificial para poder estar gerando respostas, né? Retornando ali alguma coisa para o nosso usuário, a gente não pode, de forma alguma, confiar cegamente de que aquilo vai estar correto. Inclusive, né? Existem vários exemplos já, né? De respostas não tão confiáveis. Então, mais uma vez, né? Esse olhar humano, ele é necessário para validar essas respostas. E até mesmo que eu comentei um pouquinho antes, né? Na parte de testes, a gente consegue evitar muitas brechas de segurança e evitar também, porque quando a gente tem, por exemplo, uma inteligência artificial, nem sempre vai ter aquele fluxo, né? Tão direcionado para o usuário. Às vezes, é uma coisa, um diálogo muito mais aberto em que a pessoa vai mandar ali perguntas e vai ter uma resposta. Então, a gente não pode deixar que a pessoa pergunte qualquer coisa e receba qualquer resposta, porque isso pode, inclusive, trazer algum prejuízo para a própria empresa. Então, o papel do curador é muito importante para validar a assertividade dessas respostas e para garantir também a segurança do produto. É, e ainda mais agora com aquela questão do fine tuning, né? Que os times conseguem customizar o modelo para responder em cima de um escopo específico. Esses modelos são customizados com base em documentações, com base em bases de dados específicas daquele contexto, daquele cenário, né? Então, eu vejo que o curador vai precisar trabalhar muito próximo disso para garantir que aquelas informações que estão sendo usadas para treinar aquele modelo são concisas, são corretas, são claras ali para que a IA generativa consiga ali gerar saídas que sejam relevantes ali para os usuários, né? E eu fico pensando, né? Que tipo de habilidade ou estudo, talvez, será que um curador precisaria agora começar a pensar a se desenvolver para conseguir navegar bem dentro desse universo, né? Da IA generativa. O que vocês veem, assim, que seria necessário um curador aprender ou tentar se desenvolver para participar o máximo possível nesse cenário? Bom, eu vejo que dentro desse cenário, assim, de IA generativa, né? E principalmente, assim, o que hoje um curador, né? ele precisaria estudar e entender para trabalhar num projeto com uma tecnologia dessa. Eu vejo muito, assim, entender qual que é a IA que está sendo utilizado, né? Eu acho que é principalmente isso e como que funciona, né? E sem falar também que como você disse, Matheus, a gente também tem que entender, assim, qual que foi a base que foi alimentada a ser IA, sabe? Então, quais documentações, quais documentos, quais foram os arquivos, assim, que a SIA, ela teve esse acesso. Então, eu acho que isso é o principal chave. E, além disso, assim, toda vez que quando a gente trabalha com essas IAs, a gente também tem que entender qual que é o grau de assertividade, também de confiança das respostas que ela vai fornecer quando a gente perguntar por alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo. Eu solicitei algum documento ou alguma informação específica e a gente vai ter que fazer uma... A IA, ela vai percorrer todas essas informações, essa base, para ver se ela encontra essa informação, né? E, principalmente, ela vai montar essa resposta e enviar. É importante também entender qual que é o grau de confiança. Quando eu solicitei alguma coisa e a gente foi buscar dentro dessa base, ah, qual que é a confiança que ele trouxe? Ah, obteve 70%, 80%, 60%, 50% dentro das informações das palavras-chave ali fornecidas também ali pelo usuário. E saber mensurar e também classificar essas informações e também ter essa responsabilidade de ter essas separações das classificações para a gente não responder qualquer coisa também. Eu acho que um curador também, quando ele entende essa questão aí das classificações, né? E também dessas confianças que um IA ainda pode fornecer, a gente começa também a ficar muito mais afiado em relação também às nossas análises aí também das IAs. Aprender a trabalhar com temperatura, com quantidade de tokens, com grau de confiança, igual você comentou, a League, são coisas que vão fazer parte do dia-a-dia do curador, né? Já estão fazendo parte do dia-a-dia do curador e para ele não ficar avulso nessas conversas, né? É importante ele conhecer pelo menos ali o básico do funcionamento do IA generativa para ele poder gerar insights nesse contexto também. Eu concordo com vocês, eu acho que até saindo um pouquinho desse viés tão técnico, habilidades que o curador vai precisar ter ali também estão juntos com o senso ético, né? Porque como a Magda estava comentando, para a gente garantir que, garantir a segurança ali das respostas, a gente precisa entender dos vieses. E para isso, a gente vai precisar entender também como lidar com o senso ético, como lidar ali com as respostas. Desenvolver, acho que, ainda mais o pensamento analítico e a identificação de padrões, querendo ou não, a IA faz isso também, a identificação de padrões, mas é importante que a gente também consiga visualizar isso, porque, querendo ou não, é a gente que treina, né? E acho que gestão de projetos, isso é muito importante num contexto geral, para a gente conseguir lidar com os times, né? Com comunicação, acho que desenvolver a comunicação, que o curador, como a gente já falou bastante aqui, é uma pessoa muito chave ali dentro, que se comunica com todo o time, né? E se ele não tiver uma boa comunicação desenvolvida, pode ter muita falha dentro desses processos. Só mais um adendo relacionado principalmente à inteligência artificial, uma das coisas que é bem importante, de forma geral, ter um pouco de conhecimento, é a chamada engenharia de prompt, né? Porque todas as vezes que a gente trabalha com IA, você precisa estruturar ali algumas regras, né? Então, você tem as regras de negócio do cliente, você utiliza a IA, você tem uma base de dados, mas nem sempre vai se comportar da maneira que você gostaria ou programou para estar respondendo, né? Então, se você tiver ali alguns conhecimentos básicos sobre engenharia de prompt, você vai conseguir ajustar e contribuir para que essas respostas sejam cada vez mais assertivas também. Voltando naquela pergunta que o Matheus fez, né? Sobre a mudança no papel do curador, eu acredito que uma dessas mudanças já é o que tem acompanhado a IA, né? Agora a gente precisa entender sobre prompt, como mexer com isso e, querendo ou não, tudo está voltado para automação, né? Todos os processos, a gente está... Existe uma facilidade muito grande de a gente gerar coisas simples com a IA. Então, a gente tem que entender que os nossos processos manuais, eles também vão diminuir bastante. A gente precisa aprender a lidar com isso e aprender a desenvolver também essas automações. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente já vê que está mudando bastante para o futuro da curadoria em si, né? O que vocês acham? Mari, se me permite, eu acho que até um ponto legal que você comentou é que não só ajudar no treinamento de uma IA generativa, mas o curador pode fazer uso da IA generativa para automatizar a parte do trabalho dele, né? Então, ao invés, por exemplo, ah, eu vou analisar aqui todos os comentários da pesquisa de satisfação que eu recebi. Claro que dentro de um ambiente seguro e que a gente possa expor esses comentários, a gente poderia contar com a ajuda de uma IA generativa para extrair insights de uma forma mais automatizada dali, né? Trazendo os principais sentimentos, quais são os principais tópicos comentados para a gente não ter que ficar olhando mais uma conversa por uma para poder extrair algum insight, né? Então, dessa forma, a gente consegue abranger milhares, talvez milhões de interações de uma forma mais rápida, né? Claro que o curador ele olha uma amostragem na maioria dos projetos, mas usando automações, usando ferramentas de analítico, usando a própria IA generativa, a gente consegue cobrir mais território, por assim dizer, né? Gerando insights de uma forma mais ampla. E, pessoal, a gente já falou tanta coisa aqui sobre curador, né? Mas pensando assim na carreira do curador agora, a gente já viu que o curador tem que ter soft skill, ele tem que ter skill técnico, ele tem que se relacionar bem, ele tem que entender IA generativa, mas o que poderia ser o próximo passo de um curador? Com o que ele poderia trabalhar depois da curadoria? Olha, eu acho que além de só esse pouco de coisa aí que a gente comentou, pensando em plano de carreira, lá, voltando na resposta da Magda, né, sobre os perfis, eu acho que o curador, ele pode tanto ser especialista, então ser uma pessoa extremamente especializada mesmo na curadoria e se tornar um líder dentro desse meio, quanto seguir para outras áreas, então ir para a área de desenvolvimento, se for o perfil dessa pessoa, ir para a área de UX, ir para a área de negócio, porque já é uma pessoa que está muito próxima ali do negócio, entendendo os processos também voltados à agilidade, enfim, eu acho que tem muitas oportunidades para seguir numa carreira aí, pensando em futuro, para o curador. Eu queria comentar disso que você falou, Mari, porque eu acho que faz muito parte, assim, da minha experiência também como profissional, eu acho que o primeiro contato, assim, que eu tive com curadoria foi isso mesmo, assim, analisando conversas aí de um chatbot e depois que eu fui me desenvolvendo mais, assim, com o meu perfil técnico, né, como desenvolvedor. Então, acho que foi um dos passos da minha carreira que começou com curadoria e foi se desenvolvendo bastante depois com a área aí de desenvolvimento. Eu vou aproveitar para falar um pouco da minha trajetória também, né, que, diferente do Gui, que seguiu para a área mais técnica, eu segui para a área mais de negócio, então, fui migrando um pouquinho da curadoria para chegar realmente na parte de gestão, que também é uma possibilidade muito boa, porque a gente tem uma visão muito legal do negócio, né? Se a gente for começar a falar de carreira aqui agora, vocês estão ferrados, porque, infelizmente, o pessoal que está ouvindo não pode ver, mas a minha falta de cabelos denuncia que eu estou nesse meio já faz um tempinho, mas é bem legal mesmo a gente observar a evolução das pessoas, né? Eu conheço pessoas que iniciaram na curadoria e hoje trabalham como analista de dados, como engenheiro de dados, pessoas que estão 100% aí na área de UX, o Gui, por exemplo, que hoje trabalha com desenvolvimento, então, eu vejo como uma grande oportunidade você trabalhar como curador, porque você sente o gostinho, por assim dizer, de diferentes áreas, de diferentes vertentes ali dentro de um time de tecnologia, né? Então, se alguém está em dúvida se aceita ou não um desafio de curador na empresa aí que você trabalha, aceite, porque você vai gostar muito e com certeza vai ter um um vislumbre aí do que você pode fazer no futuro, né? Tudo que está envolvido dentro de um projeto, tudo que está envolvido dentro de um chatbot, né? Às vezes a galera não faz ideia a quantidade de perfis de pessoas diferentes que trabalham num projeto de um assistente virtual e agora de uma IA generativa, né? Bom, pessoal, acho que foi bem legal aqui o nosso papo, a gente já cobriu todos os pontos que a gente tinha planejado, eu quero agradecer bastante aí a participação do Gui, a participação da Mari, a participação da Magda, foram muito ricos os insights que vocês trouxeram e eu gostei muito de estar aqui nesse momento batendo esse papo com vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu, até mais. Obrigado.